Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Eita glória! Ele é o leão de Judá A moça volta aqui mais pertinho de você aqui, pronto Colocado, pertinho de mim Pai do Senhor, minha pastora A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor, família Pão da Vida A paz do Senhor, essas ovelhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo E por nós, né pastor? É sim Que seja um sábado abençoado Cheio, cheio da presença de Deus Porque se nós tivermos Entregar o nosso dia a esse Pai maravilhoso Você pode ter certeza Que não tem como, não dá certo Não tem como ter bênção Porque onde Jesus está, algo acontece Bom dia, bom dia, bom dia Pois é, amados queridos de Deus Nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Dar o seu like, compartilhar Com o maior número de pessoas Você vai estar abençoando vidas É sim Quando você compartilha o que é de Deus A oração da manhã O culto no lar A programação da Rádio TV Pão da Vida Você está compartilhando aquilo que pertence ao nosso Deus É verdade Queridos Nós vamos falar hoje sobre Não julgar para não ser julgado É algo tremendo isso Porque é uma palavra que fala muito aos nossos corações Mas sabemos Que é muito importante a gente fazer a distinção Entre o que é certo E o que é errado Para isso precisamos fazer julgamentos Para decidir o que é certo e o que é errado Não é errado julgar para entender uma ação Se é certa ou errada Mas é errado a gente julgar os irmãos Especialmente quando nos referimos a essas pessoas Como se elas não fossem pessoas de Deus Ah, fulano não é convertido Ah, fulano é um crente meio tigela Ah, não sei o que Não, isso aí Deus não gosta E ele diz que se nós julgarmos assim Seremos julgados nesta medida também Olha aqui o Evangelho de João no capítulo 7 Versículo 24 O que é que diz Não julguem apenas pela aparência Mas façam julgamentos justos Julgamentos justos Aleluia Esse julgamento é você não sair falando mal Que tem pessoas que tiram suas conclusões Faz o seu julgamento Mas sai falando mal da pessoa Denegrindo a imagem dos irmãos Causando tristeza no coração dos irmãos Veja aqui O que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7 Do versículo 1 ao versículo 5 Não julguem para que vocês não sejam julgados Pois da mesma forma que julgarem Vocês serão julgados E a medida que usarem Também será usada para medir vocês Está vendo? Aleluia Porque você repara no cisco No cisco que está no olho do seu irmão E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho Quando há uma viga no seu Uma trave, né? Hipócrita Tire primeiro a viga do teu olho E então você verá claramente Para tirar o cisco do olho do seu irmão Aqui foi Jesus Cristo dizendo Outras versões Ele diz que nós Vemos o cisco no olho do irmão E não olhamos a trave que está no nosso olho Ele está dizendo assim Você às vezes observa no pecado do seu irmão Que é um pecado tão pequeno E você tem pecados bem maiores E está julgando ele Por aquele pecado que ele tem Olha aqui Primeiro João capítulo 4 No versículo 1 Amados, não creiam em qualquer espírito Mas examinem o espírito Para ver se eles procedem de Deus Porque muitos falsos profetas Têm saído pelo mundo E hoje, irmãos Essa palavra é uma palavra Que fala muito forte ao nosso coração Porque nós estamos vivendo Uma época de muitos falsos profetas É verdade Você tem observado agora Nesses últimos tempos Que pessoas que têm uma grande penetração Nas redes sociais Pessoas conhecidíssimas Que se tornaram famosos Milhões De seguidores De repente eles decepcionam a gente Porque não tem a conduta De um crente de verdade Eu estou julgando? Não Eu estou dizendo para a gente Observar na fraqueza humana Para entendermos a fraqueza humana Nós vimos agora recentemente Pessoas famosas Que simplesmente mudaram de sexo Contrariando a natureza Determinada por Deus Homens Que vocês julgavam Que eram corretos E eram corruptos Ladrões Então nós temos que tirar Nossa conclusão E não falar mal Daquele irmão Mas orar Para que ele seja alcançado Pela misericórdia de Deus E encontre Deus Verdadeiramente Porque a impressão Que nos passa É que essas pessoas Não temem a Deus Elas estão Num meio evangélico Para se aproveitar Para enriquecer Para enganar as ovelhas Como lobos devoradores Como Jesus mesmo avisou Aleluia E nós temos que ter cuidado Com isso Não podemos Sair falando mal deles Mencionando seus nomes Uma série de coisas Denegrindo as suas imagens Eles são carentes E elas são carentes De oração O apóstolo Paulo disse Aquele que estiver em pé Cuide para que não caia Então nós temos que observar Aleluia Mas não podemos deixar De tirar nossas conclusões Para nos precavermos De não depositarmos A nossa confiança No homem De uma maneira exagerada E esquecer de Deus Verdade Lembre-se que Jesus Cristo disse Que bom e perfeito É só Deus Aleluia Eu posso tirar Eu tenho o meu próprio julgamento Eu vejo alguém Vejo uma ação Que aquela pessoa praticou E eu digo Essa pessoa não é de Deus Aleluia Ela pode até querer ser Mas a maneira como ela faz Os frutos dela Não são frutos de quem tem O Espírito Santo Porque Jesus Cristo disse Que pela Pela árvore Pelos frutos Você conhecerá a árvore Então as atitudes As ações O comportamento Vai dizer Quem essa pessoa é Mas isso não me dá o direito De sair falando mal dela E sim orar por ela Se Jesus disse Nós devemos orar Até porque nos amaldiçoa Imagine por umas pessoas Como essa Aleluia Só que essas pessoas Que tem milhões de seguidores Quando elas caem Faz essas mudanças drásticas Em suas vidas Decepcionam as pessoas Muitos Não querem nem mais Seguir o cristianismo Seguir a Jesus E essas pessoas Serão responsabilizadas Diante de Deus Por ter desviado Milhares e milhares De pessoas Que saíram de perto de Jesus Por causa das suas práticas Isso aí é verdade Veja aqui Tiago Irmão de Jesus Cristo Escrevendo em seu livro Capítulo 4 Capítulo 4 Versículos 11 e 12 Irmãos Não fale mal uns dos outros Quem fala Contra seu irmão Ou julga o seu irmão Fala contra a lei E o julga Quando você julga a lei Não está cumprindo Mas está agindo Como juiz Há apenas um legislador E juiz Aquele que pode salvar E destruir Mas quem é você Para julgar o seu próximo? Aleluia Como Deus sempre pergunta Quem é você? Aleluia Você é totalmente perfeito? Não Por quê? Porque a própria palavra de Deus Lá é na primeira carta de João No capítulo 1 No capítulo 1 No versículo 8, 9 e 10 Diz Aquele que disser que não tem pecado Já pecou porque mentiu E se insistir Quer dizer Permanecer Dizendo que não tem pecado Pecou mais grave Porque está chamando Deus de mentiroso Aleluia Então você vê que Deus nos adverte A vigiarmos para não praticarmos aquilo que não agrada a Ele Romanos no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 Portanto, você que julga os outros é indesculpável Quer dizer, você não tem como se livrar da sua culpa Pois está condenado você mesmo naquilo em que julga Visto que você que julga pratica as mesmas coisas Está vendo? Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade Assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas Pensa que escapará do juízo de Deus? Está vendo? Aleluia Se nós formos observar direitinho O que Deus tem para aqueles que julgam os outros Porque tem gente que vive só apontando os outros É como se todo mundo tivesse defeito E essa pessoa que fala de todo mundo não tivesse defeito nenhum E essas pessoas estão buscando para si sua própria condenação Colossenses capítulo 2, versículo 16 Portanto, não permita que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem Ou relação a alguma festividade religiosa Ou a celebração das luas novas Ou dos dias de sábado Está vendo? Aleluia 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 Não é verdade, meus irmãos? Romanos capítulo 14, versículo 13 Portanto, deixamos de julgar uns aos outros Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou abstrato no caminho dos irmãos Pronto, essa palavra de Romanos 14 veio exatamente confirmar o que eu ia completar falando sobre o adventismo Ah, é uma seita Ah, não sei o que Irmãos, não digam isso Não digam isso Você sabe o que eu estou vendo atualmente? E vejo com preocupação porque Eu sou um líder religioso, eu sou pastor-presidente de um ministério Que hoje é grande, graças a Deus Louvado seja o nome de Jesus Eu estou vendo pessoas, homens importantes, mulheres importantes na internet brigando Deixando de pregar a palavra de Deus para discutir O que fulano fez, o que se quer Eles deixam de falar do que Deus fez, faz e fará Para falar o que os outros estão fazendo Quer dizer, eu não sei se essas pessoas estão querendo buscar notoriedade Se estão querendo buscar seguidores Se estão querendo causar polêmica apenas para chamar atenção para si Tem hora que eu penso até que seja isso Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Aleluia Eu tenho que pregar a palavra A palavra de Deus só já é a espada de dois gumes Já corta dos dois lados Então eu não tenho que ficar perdendo tempo Dizendo que aquele disse isso Aquele disse não sei o que, não sei o que O tempo que eu estou perdendo com isso Eu estou irritando as pessoas Eu estou fechando portas de coração que eu poderia alcançar com a pregação da palavra Estou prejudicando a obra de Deus O ministério que Deus me deu para fazer a obra Pode ser atrapalhado exatamente por isso O que você está entendendo, meus irmãos? Nós precisamos entender que Deus, Ele não se agrada de ver os seus filhos se degladiando Brigando Aleluia Se xingando Não porque falou isso Não porque não sei o que Irmãos Alguém cai lá Comete um pecado Se desvia Aí fica todo mundo falando mal Aquela pessoa Nós não podemos ser um exército Que atiramos nos nossos próprios soldados, amor É verdade Nós temos que defender os nossos soldados Temos que falar, alertar a igreja sobre os falsos profetas Sim Mas porque a Bíblia fala isso O que a Bíblia diz está escrito Então tem que ser dito Se está escrito Se Jesus deixou escrito Então nós temos que falar para alertar Aleluia Os irmãos para não cair no engano Isso é verdade Porque Jesus mesmo fez isso Mas nós não podemos ficar discutindo na internet Horas Viralizando essas discussões E a palavra Não, não é pregada não O objetivo nosso é o que? Ide e pregar o evangelho a toda criatura E fazer discípulos De que? De todas as nações É uma ordenança de Deus E quem obedece ordem Cumpre o que o Senhor manda Então vamos fazer isso Então irmãos Vamos orar agora queridos Vamos fazer uma oração Pedindo a Deus A santa e maravilhosa proteção dele Para nossas vidas Pedindo a Deus Que ilumine os nossos passos Os nossos caminhos Pedindo a Deus Que nos dê sabedoria Ah Deus Sabedoria Sabedoria do alto Deus Pai Como nós precisamos De sabedoria Derrama Deus Do teu santo espírito A sabedoria Os frutos Deus Os dons espirituais Tira de nós Deus Qualquer coisa que venha Ofuscar a nossa visão A respeito do teu reino Que a tua palavra santa Permaneça em nossos corações Falando aos nossos corações Do que o Senhor é E do que o Senhor quer que sejamos Pai Nós pedimos em nome de Jesus Cristo Abençoa Deus A cada um dos irmãos e irmãs Que estão conosco Deus Nesse ministério pão da vida Os que dão like aqui Os que se inscrevem Em nossos canais Os que compartilham Que levam A tua palavra A outras pessoas Nós pedimos Recompensa do céu Benção do céu Pai Eu peço Deus Sabedoria pra mim Pra minha esposa Pra nossos pastores Pastoras Pra nossos ombreiros Pra nossas uvelinhas Nossas moderadoras Moderadores Sabedoria Deus Sim Não deixa Pai querido Deus amado Que sejamos Abalados Deus Que sejamos Impactados Pelo mal Mas sim Conduzidos Pelo teu Santo Espírito Porque Pai Nós sabemos Nós sabemos Nós temos A plena e absoluta Certeza E a convicção Até Pai Que nós precisamos Disso Restaurar sempre A comunhão Contigo É Deus Nós queremos Nós queremos Pai Os frutos E os dons Do seu Santo Espírito Nós queremos Um coração Para obedecer E não olhos Para julgar Nós queremos Ter A identidade Do teu Santo Espírito O selo dele Sobre nossas vidas E nós queremos Aproveitar Senhor Orar por aqueles Que estão enfermos Nos leitos hospitalares A Deus Eu sei Senhor Que nesta madrugada Muitos sofreram Dores Em seus corpos Muitos sofreram Dores Adoeceram Tiveram febre Dores de cabeça Senhor Dores de estômago Dores no coração Dores na alma Deus Sara Jesus E sabe o que é Que eu estou pensando Agora Deus Eu estou pensando Naquele que é Prisioneiro Dentro de uma cela Que sente dores Dores de dente Dores no estômago Dores de cabeça Senhor E não tem acesso A uma consulta médica A um medicamento Estão jogados ali Deus Como pobres Miseráveis Sentindo saudade Dos seus pais Da sua mãe Dos seus filhos Da sua esposa Se é a mulher Prisioneira Sentindo saudade Dos filhos Aquela saudade Que dói Que mata Que acaba Entardecer A solidão Bate a sua porta E faz sofrer Deus Pai nos ensina A ter compaixão Nos ensina A orar Por essas pessoas E dar elas O que elas precisam Meu paizinho Abençoa Todos que nos acompanham Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Que com amor No coração Deus Faz esta obra Avançar a cada dia E ganhar almas Para o teu reino E é isso Meu pai Que nós pedimos A tua proteção A tua recompensa Atende os que tem Votos e propósitos Com a casa do pai Com a igreja Pão da vida Atende os que pedem Oportunidade Para ajudar a Deus Atende Pai Sim E os abençoa Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome do teu filho Amado Jesus Em teu nome Pai Abençoa pai Em nome de Jesus E recompensa-os Poderosamente Amém 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 igreja de Jesus Amém 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 Você vê como eu estou feliz Aqui pastor Eu sou feliz Eu venho Beijo no coração A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lado Este sábado Dia 17 de junho De 2023 Em nome de Jesus Um beijo Coraçãozinho É Coraçãozinho primeiro Olha que coraçãozinho Lindo amor Tá prendendo E um beijo Nas nossas ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Eu sou feliz Eu sou feliz Essa aqui está sorrindo amor Essa é feliz feliz Deus abençoe queridos Muito obrigado Não se esqueça de se inscrever no canal Dar o seu like E compartilhar Fazer parte desta obra Que alcança milhares de vidas No Brasil e no mundo Fiquem na paz do Senhor Jesus Deus abençoe Fiquem na paz Obrigado O que você acha milhares de vidas Acompaçia 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 E aí